Item 11, processo 48.500, 17.59, 2010, 85. Recurso administrativo interposto pela empresa Light, serviços de eletricidade SA, em face do auto de infração nº 82, 2010, lavrado pela SFE, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de transgressão dos limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC, relativos ao ano de 2009. O diretor relator, doutor Romeu Donizete Cofino, informo que há pedido de sustentação oral. Por meio do auto de infração nº 82, 2010, SFE, de 18 de junho de 2010, a SFE aplicou penalidade de multa a Light, serviços de eletricidade SA, no valor de R$ 16.052.000,00, em virtude da transgressão dos limites mensal, trimestral e anual dos indicadores de continuidade DEC e FEC, de 65, conjunto de um total de 67, referentes ao ano de 2009. Em 8 de julho de 2010, a Light interpôs os recursos administrativos argumentando, em síntese, que a interrupção ocorrida no dia 10 de novembro de 2009, proveniente do desligamento de linhas de transmissão de furnas, acarretou por si só a violação de 38 conjuntos. Assim, por entender que não houve qualquer ato de sua parte que possa se enquadrar na infração prevista no artigo 6º, inciso 1, da resolução normativa 63 de 2004, a concessionária solicitou a redução da multa mediante o expurbo das horas de interrupção do dia 10 de novembro de 2009, na apuração dos indicadores DEC e FEC. Exercendo o juízo de reconsideração, a SFE acatou o pleito da Light e, consequentemente, reduziu a multa para R$ 5.100.674, conforme consta do despacho 1.285, 19 de abril de 2012, da SFE. É o relatório. Procuradoria. A sustentação oral será feita pelo Dr. Marcos Rodolfo Kessler, representante da Light Serviços da Universidade. Senhor diretor-geral, senhores diretores, senhor procurador, demais presentes, bom dia. Em nome da Light, mais uma vez eu agradeço por estar ocupando essa tribuna. Bom, como disse o diretor-relator na leitura do relatório, o pleito da Light com relação à reconsideração da multa já foi atendido e acolhido. Então, a sustentação que faço agora, e nada tem a ver com o mérito da questão, mas exclusivamente quanto aos procedimentos que foram utilizados para o cálculo da multa após a revisão do processo. Tinha uma apresentaçãozinha aí, eu acho que deve ter dado algum problema. Não está abrindo? Bom, enfim. Seria mais fácil visualizar os pontos aqui que trago. Na análise da memória do processo, dois pontos nos chamaram a atenção e que trago agora para reflexão. O primeiro deles trata da receita anual considerada para fins de cálculo da penalidade, que são sempre aqueles 12 meses anteriores à fiscalização. No alto de infração 82 de junho de 2010, o período considerado foi de janeiro a dezembro de 2009. Agora, na análise de reconsideração, esse período foi modificado. Agora, acho que foi um pedaço de 2011... Bom, enfim, foi um período atualizado agora, eu teria os dados na apresentação. De todo modo, o valor dessa receita foi aumentado por ter sido atualizado. Então, portanto, isso gera uma penalidade maior do que aquela originalmente considerada. Certo? Aqui, temos algumas considerações a fazer. Primeiro, as multas, quando pagas, elas são atualizadas pela Selic da data em que o alto é emitido até a data do efetivo pagamento. Portanto, se continuasse da forma como está no despacho do superintendente, a LAIS teria dois acréscimos da multa. O acréscimo pela Selic, conforme o procedimento da casa, mais um acréscimo adicional por conta da mudança do período de consideração da receita para fim de apuração da multa. Então, fica aqui a colocação nesse sentido de que nós entendemos que esse procedimento não está correto nesse tratamento. a não ser que, por hipótese que não me parece razoável, que a multa passe a ter uma nova data para fins de pagamento. Ou seja, não mais junho de 2010, e sim abril de 2012, quando foi emitido o despacho revisando o valor. O segundo ponto trata da questão da compensação, do abatimento das compensações individuais pagas referente à violação dos indicadores de qualidade do ano de 2009. Analisando o processo de novos suas memórias, foi compensado apenas uma parte dos valores para chegar ao valor final de R$ 5.100.000.000. A Light teve aproximadamente R$ 1.600.000 de dica e fique pago no período de 2009. E o que foi considerado para fins do novo valor da multa foi algo em torno de R$ 698.000, mais ou menos. Eu peço desculpa pela incerteza dos valores, porque estavam na apresentação. E eu não trouxe nenhuma memória comigo aqui agora. Mas então, em resumo, o segundo ponto trata disso. Não foi considerado o aproveitamento integral do abatimento do DIC e FIC, que é o procedimento normal que é feito na época em que havia as multas de DECFEC ainda. E as considerações que faço sobre esse ponto tratam inclusive da decisão tomada por essa diretoria ao reconhecer o pleito formulado pela Abrad de que deveria haver o expurgo da ocorrência do dia 10 de novembro de 2009, mas que no item 4 do despacho, colocou que deveriam ser mantidas e preservadas as compensações pagas aos consumidores por conta daquela interrupção. Então, portanto, é nosso entendimento que se deve ser preservado a compensação do DIC e FIC, ele também deve ser considerado para fins de abatimento do valor da penalidade do DEC e FEC do correspondente ano. Então, finalizando, nós trazemos aqui esses dois pontos, o primeiro com relação ao período da receita que foi considerado e que impacta no valor final da multa, a questão da atualização, e o segundo, a consideração do valor do DIC e FIC que não foi integral na revisão do valor agora para R$ 5,1 milhões. Muito obrigado. Nelcio, para agilizar aqui o processo, esses dois pontos, eu não tinha conhecimento dos argumentos da empresa, não sei se constava do processo, mas eu efetivamente não os analisei. Então, para ser mais produtivo aqui, eu vou retirar o processo de pauta e para analisar esses pontos que foram trazido aqui. se a empresa ainda não agregou lá na manifestação dela essas questões, eu peço que o faça, que a gente vai analisar esses pontos. Eu não tinha essas informações. Eu retiro o processo de pauta. Ok, processo de pauta.